Não mentir a si mesmo e mostrar seus textos aos outros. O que isso significa? O que é o não mentir a si mesmo e mostrar seus textos aos outros? Tem gente que fala assim, ó, ah, eu não escrevo para os outros, eu escrevo para mim. E de cada 10 pessoas que me dizem isso, 11 estão mentindo, vai, todo mundo está mentindo. Por quê? Se fosse só para escrever para a pessoa, eu falo isso de gente que chega até mim, que tem a coragem de falar com o professor de escrita. Porque se a pessoa vem até mim, é porque ela quer escrever e ela quer publicar, ela só não tem coragem de admitir isso. Ok? Mesmo quem está no começo da escrita, aventura-se com o intuito de se levar jeito, se eu levar jeito, se eu ver que eu tenho talento, eu vou escrever essas histórias, vou publicá-las. Não para você esquecer dessas ideias, certo? Você tem um objetivo nisso tudo. Então, mesmo que você ainda não consiga verbalizar o objetivo, eu mesmo demorei muito tempo para falar para os outros que eu queria ser escritor, ou que depois que eu era escritor, eu demorei muito tempo. Parece que eu tinha uma vergonha. Mas eu não conseguia admitir que se eu escrevia, eu escrevia para alguém. Logo, não adianta você mentir para si mesmo. Você escreve sim para você e para as outras pessoas. Mas o que pode estar te atrapalhando nessa história toda é o mito do gênio. Porque a primeira sensação que a gente tem ao pensar e mostrar aquilo que a gente escreve para os outros é de que a gente vai expor a nossa intimidade. Porém, isso não é bem verdade. Porém, isso não é bem verdade.